Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal e mais um Boletim NSS hoje, dia 10 de novembro. Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa manhã, como que você está, como que está o tempo aí na sua cidade. Aqui está falando que tem previsão de chuva, vamos ver como que vai ser, né? Ontem fez bastante calor aqui onde eu moro. E no vídeo de hoje, gente, vamos falar aqui de bastante informação importante para te manter atualizado. Todos os dias, vocês sabem que a gente traz aqui no canal o Boletim NSS, que é um vídeo com um resumo das principais notícias da Previdência Social. E hoje falaremos dos próximos pagamentos, traremos uma informação importante para quem é BPC Loas, traremos a nossa charge do dia e falaremos também sobre o abono de R$ 2.000 para aposentados, pensionistas e BPC Loas, que é sempre exclusivo aí dos benefícios, né? O abono de R$ 2.000, essa proposta, ela inclui o BPC Loas também. Então, a gente vai falar aqui sobre todas essas informações para você ficar bem atualizado, ok? Vamos lá, então. Eu vou deixar aqui também, gente, nos comentários para vocês, a apostila com desafios para idosos e com passatempos. É uma apostila bem legal, é mais para passar o tempo mesmo, tem alguns desafios para vocês fazerem. Então, o link ficará aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Cliquem lá, acessem, façam os exercícios, né? Mantenham a mente ativa, depois comentem para a gente o que vocês acharam, combinado? E eu também gostaria de agradecer aos inscritos do canal, né? Obrigada aí a todos que nos acompanham. Eu agradeço também a você, que é a sua primeira vez aqui. E eu gostaria hoje de deixar também, todos os dias aqui no vídeo, a gente faz um agradecimento especial. A gente seleciona aí os principais comentários de quem está todos os dias postando, né? Para poder dar um agradecimento especial, né? Uma valorização aí aos nossos inscritos, que estão todas as manhãs aqui comigo, acompanhando as notícias. E hoje eu agradeci em especial também a Vera Silva, que ela falou que gosta muito. Ela sempre está antenada no canal. Vandar Freitas, tem 73 anos. Olha que beleza, obrigada, que Deus te abençoe. Benedito Godoy, ele também fala que todos os dias está aqui com a gente. A Edileuza Pereira falou que é nova no canal, mas já está amando e tirando as dúvidas. Edileuza, bem-vindo, obrigada pelo carinho. E agora, gente, vamos falar aqui dos pagamentos que está concluindo o ciclo de pagamento de outubro, né? Então, está terminando aqui, terminou, né? De receber o pessoal. Segunda, nove de novembro, pagou aí para quem é final de inscrição zero e quem recebe acima de um salário mínimo, que é final de inscrição cinco e zero, também concluiu do pagamento de outubro. E os próximos pagamentos agora se referem ao mês de novembro, né? Só relembrando aqui as datas rapidamente, quem recebe benefícios até um salário mínimo vai começar a receber o seu salário de novembro na segunda-feira do dia 24 de novembro, se é final de inscrição um, tá? Vai o pagamento de novembro do dia 24 do 11 até o dia 7 de dezembro. Já quem recebe acima de um salário mínimo começa no dia 1º de dezembro até o dia 7 de dezembro o pagamento do seu benefício mensal referente ao mês de novembro, ok? E agora, informação importante para quem é BPC Loas. Nova portaria dá direito ao segurado do INSS de impedir desbloqueio do BPC. Olha só. A portaria do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, publicada nesta quinta-feira, dia 5 de novembro, dá direito a quem teve o benefício de prestação continuada, o BPC, suspenso ou cessado até março por não inclusão no cadastro único. Teve muita gente bloqueada, gente. E essa portaria permite você pedir o desbloqueio. E olha só. O bloqueio acontece tanto pela não inclusão do cadastro único ou outros motivos também, como problemas no CPF, né, de solicitar o desbloqueio do crédito ou a reativação do benefício. Esse desbloqueio, ele deverá ser feito por meio dos canais remotos do INSS, como o site e aplicativo Meu INSS. Você também pode utilizar o telefone de atendimento 135, tá, gente? Então a portaria tá aí, agora vocês vão conseguir fazer o desbloqueio quem teve o seu benefício aí suspenso, combinado? Quando o BPC estiver suspenso ou cessado por motivos como ausência de saque do benefício, acontece muito, por mais que seja assim, nossa, quem vai esquecer de sacar o benefício? Às vezes, gente, o benefício é aprovado, a pessoa não foi informada ou não soube como consultar se o benefício foi liberado ou não, vai descobrir depois de seis meses, né, que o benefício já estava sendo pago e aí eles bloqueiam e você tem que solicitar a reativação, tá? Ou se você não fez a comprovação de prova de vida, também será verificado se a situação do cadastro único está atualizada e válida há menos de dois anos para que o benefício seja reativado. E durante a análise do pedido de reativação, deverá ser verificado ainda se o benefício suspenso ou cessado tem indícios de irregularidades. E os pagamentos? Com a reativação do benefício, deverá ser pagos todos os valores devidos durante o período em que o benefício esteve suspenso ou cessado. O INSS limitou os pedidos de antecipação do PPC até o dia 30 de novembro e determinou que as antecipações sejam pagas até o dia 31 de dezembro. A antecipação do benefício, ela é de R$ 600, tá? Em setembro, o governo definiu novas regras para concessão do benefício de prestação continuada. Entre as mudanças estão revisão periódica das pessoas com deficiência, dedução de gastos com tratamentos de saúde da renda mensal e simplificação para checagem dos rendimentos familiares. E agora a nossa charge do dia. Olha só! A culpa é deles! A culpa é deles! A culpa é de vocês que não cobram nossas promessas de campanha. Aqui tá o bandido, né? Tá aqui a polícia, todo mundo jogando a culpa um pro outro, né? Que é uma onda de violência que a gente fala. E aí o político que tá ali com a plaquinha de voto, ele fala que a culpa é de quem? A culpa é de quem não cobra as promessas que eles fazem de campanha. A mesma relação que temos com a violência, gente, é a falta de atitude dos políticos para aprovar os benefícios para os aposentados. Nós precisamos cobrar e esse é o único caminho, tá? Aproveitando aqui a onda da nossa charge que traz essa reflexão de cobrança, nós vamos falar do abono extra de R$ 2 mil para aposentados, pensionistas e BPC Loas. O avanço do projeto do abono extra de R$ 2 mil depende exclusivamente do senador Paulo Taim. Ele, como relator do CDH, que é a Comissão dos Direitos Humanos, e sendo uma das pessoas mais influentes na luta pelos direitos dos trabalhadores e aposentados já deveria ter dado andamento no projeto e deveríamos ter um projeto de lei sobre o abono de R$ 2 mil. Aqui, gente, temos apenas 46 comentários no último vídeo do senador Paulo Taim na rede social dele. Nós precisamos aumentar esse número de cobranças para ter esperança sobre o andamento do projeto. Aqui, a gente até deixou, olha, a nossa mensagem. Falamos aqui, Paulo Taim, a sugestão de número 15 referente ao abono de R$ 2 mil está desde julho no CDH sobre sua relatoria. Ainda não tivemos nenhum avanço. Os aposentados, pensionistas e BPC precisam de uma satisfação. Depositamos toda a nossa fé no senhor sobre o andamento desse benefício e precisamos de ajuda. Ele não respondeu a mensagem, gente. Eu acredito que vai ser muito difícil responder alguém. Só que a intenção não é que ele responda a mensagem aqui no individual. A intenção é mostrar para ele que tem um número grande de pessoas se movimentando nas redes sociais, cobrando ele, né? Tanto do abono de R$ 2 mil, cobrando, pedindo ajuda do 14º salário, né? Então, assim, ele precisa entender que nós estamos de olho e vamos cobrá-lo até o fim, né? Então, não fique triste se não te responderam. O importante, a intenção não é que ele te responda. A intenção é que ele consiga visualizar, quando ele passar o olho nos comentários, é tudo sobre abono de R$ 2 mil, é tudo sobre o 14º salário. Então, para que ele possa se influenciar na decisão lá na Câmara com os deputados, com os outros colegas que dependem aí para poder votar no projeto, tá? Então, gente, olha só. Aqui vocês vão ver, como o próprio senador, ele disse, precisamos de pressão popular. Pelo que podemos observar, não está ocorrendo. Sem pressão, o resultado pode ser igual da nossa charge do dia, gente. E olha só isso, apenas 40 comentários. Como assim? Cadê o povo, né? Cadê esse grupo de pessoas que vai ser beneficiado com o abono de R$ 2 mil? São milhões de pessoas e apenas 46 comentários lá no último post dele sobre falando, cobrando sobre diversos assuntos. Então, gente, vamos nos mover. É simples fazer isso, né? Cobrar, é só ir nas redes sociais, pesquisar. Paulo Paim vai achar a rede oficial dele e aí lá você deixa a sua mensagem, começa a comentar, deixa, sabe, faz um texto padrão sobre a sua cobrança e cola lá em todos os posts dele para que ele veja que o povo acordou, tá joia? Olha, então, gente, não podemos aceitar, tá? Lembre-se disso que mais do que nunca devemos nos unir para cobrar nossos direitos. Amanhã pode ser tarde. Então, vamos aproveitar o hoje enquanto estamos aqui, tá bom? Eu agradeço a todo mundo por nos acompanhar. Obrigada por ter assistido o vídeo, se manter bem informado. Obrigada pelo carinho. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo para poder ajudar a levar a informação a mais pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e eu espero vocês aqui amanhã no próximo vídeo. Um beijo e eu espero vocês aqui no próximo vídeo.